Olá, boa noite. A Vigilância Epidemiológica de Taubaté investiga a morte de uma menina de 5 anos por suspeita de meningite do tipo B. A criança morreu no dia 6 de agosto. Foram colhidas amostras para exames realizados no Instituto Adolf Lutz. O resultado deve sair em 30 dias. A semana começa agitada para as 27 candidatas ao Miss Brasil 2017. Elas estão em Ilhabela, onde será realizado o concurso no sábado. Nos próximos dias elas participam de uma série de atividades. Hoje, por exemplo, tiveram uma prova de fogo, o tradicional desfile de biquíni. O resultado da vencedora será revelado na grande final com transmissão ao vivo pela Band. Não perca, hein? Outras notícias durante a programação. Até mais.